Bom, uma excelente possibilidade também que é possível fazer, se você tem o Playstation 3, é colocar nosso pacote pronto de jogos, no caso seria um pacote de 70 jogos, esses jogos já estão escolhidos e já estão baixados no aparelho. Nem vai ter Minecraft, vai ter Assassin's Creed Rogue, vai ter vários títulos aqui, Shadow of Colossus, Rayman Origins, vai ter GTA V, vai ter FIFA 19, vai ter o PES 18 que foi o último, Red Dead, Dante do Inferno, etc. Esse pacote custa R$169,00, então você vai deixar o aparelho aqui e de um dia para o outro você retira o aparelho já com o pacote. Veja bem, se você pagasse R$10,00 por jogo, daria R$700,00, pô, é uma grana, né? Então aproveita essa possibilidade, já leva o pacote com 70 jogos, é esse pacote aí da lista que eu te mandei, tá? Pacote fixo, jogos avulsos, eu sempre faço o mínimo R$5,00, R$10,00 cada, tá? Então aproveita aí, vem para Live Games, faz como muitos aí que sabem economizar dinheiro, ok? Aguardo você!